Chove muito em Campo Morão, de acordo com o CIMEPAR são cerca de 60 milímetros. Para alguns setores essa chuva traz um certo alívio, beneficia principalmente a agricultura, mas para outros setores traz uma certa preocupação, principalmente quando falamos de saúde e de dengue. Nós estamos aqui no Secretário de Saúde de Campo Morão para conversar com a Marina Alva Ferreira, coordenadora de campo, que vai dar detalhes para a gente, porque na região apenas casos isolados foram confirmados, mas em Campo Morão, Marina Alva, como está a situação da dengue aqui? Então, Laudelino, como todo mundo sabe, em 2022 agora, nós tivemos, falando em ano mesmo, nós tivemos mais de 1.700 casos de dengue, né? Comparado isso ao ciclo epidemiológico da dengue, que começou agora em agosto de 2022, nós estamos zerados em casos de dengue. Nós conseguimos sair de uma epidemia e conseguimos equilibrar os números e zeramos totalmente os casos de dengue. O que está acontecendo, né, Laudelino, mês passado, agora, mês de setembro, nós tivemos 16 dias de chuva. E agora, na entrada da primavera, nós estamos aí, estamos tendo aí bastante chuva, pancadas e muita água mesmo. Então, os agentes de dengue não estão conseguindo ser efetivos em campo. De maneira que, quando para essa chuva, a tendência é que possa ter foco de mosquito nessa quantidade de água que fica parada. Mas, no momento, estamos com zero carro de dengue e temos aí, na região Campo Morão, alguns casos isolados. Se eu não me engano, o Goerê tem um caso. Enfim, mas você vê, Maringá já tem mais de 100 casos. Então, são regiões próximas a Campo Morão. Então, se a gente tem um mosquito evoluindo na cidade de Campo Morão, e se a gente tiver o vírus, a gente começa a ter aí um ciclo evolutivo, tanto do índice de mosquito como da doença, e o que é perigoso para Campo Morão. Ou seja, precisamos evitar recipientes que acumulam água, né? Sim, Laudelina. No último trabalho que nós fizemos em Campo Morão, foi determinante que os locais que mais tem foco de mosquito são materiais recicláveis, descartados de maneira incorreta. Então, nós precisamos aprender a fazer o descarte de lixo de maneira correta. Então, se a gente evita lixo exposto, evita água parada, a gente evita o mosquito e, consequentemente, evitamos a doença.